Música Maicon Eger de Ituporanga e a minha esposa Naini. Nós somos agricultores aqui de Santa Catarina e a agricultura não pode parar. Temos carregada de repolho para levar para os mercados dos brasileiros. Fiquem em casa. Sou apicultor e produtor de mel do sul de Santa Catarina. E durante a crise estamos trabalhando para produzir alimento para a população. Nós agricultores, no meio de toda essa crise, continuamos trabalhando para levar alimento na casa da população. Toda a população. E juntamente com a Ipagri, com a Ipagri Mob, o aplicativo da Ipagri, que consegue tirar nossas dúvidas direto da nossa casa. Olá pessoal, aqui somos pescadores artesanais de Itapuá. Nesse momento de crise, que é no nosso Brasil e o mundo inteiro, nós estamos fazendo o nosso melhor para apontar o melhor produto na sua mesa. Legenda Adriana Zanotto